Hoje vivemos aqui nessa terra Lutando pra sobreviver Um lugar onde poucos têm muito Mas muitos não têm o que comer Olhando isso eu fico triste Me pergunto qual é a solução Sou feliz porque tenho a capoeira Como forma de expressão Capoeira é uma arte E a arte é obra de Deus Nessa terra eu não tenho muito Mas tudo o que eu tenho Foi Deus quem me deu Nessa terra eu não tenho muito Mas tudo o que eu tenho Foi Deus quem me deu Eu tenho um canário, um cantador, um berimbau afiado E um cavalo chotão O carinho de uma morena faceira Que me deu seu amor e um menino chorão Ao meu Deus quando eu partir Nesse mundo enganador Ao meu filho eu deixarei Uma coisa de valor É Não é dinheiro, não é dinheiro, não é ouro nem é prata É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô Não é dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro Não é dinheiro, não é ouro nem é prata É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô Meu berimbau que toca Iuna e Benguela Toca paz e toca guerra, toca até chula de amor Não é dinheiro, não é ouro nem é prata É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô O meu encontro com a capoeira divido em dois momentos O momento que eu fui inspirado a fazer a capoeira Que foi com o tio meu chamado Cachimbo Que era capoeurista, capoeurista de rua Naquela época se batia a capoeira Batia a capoeira? Isso, se batia a capoeira Vamos bater na capoeira Hoje não se fala mais isso Hoje está se perdendo Nunca mais ouvi pessoas que falam Vamos bater na capoeira Ah, você bate capoeira Hoje fala-se o quê? Vamos jogar capoeira Você joga capoeira Você luta capoeira Então naquela época ele batia capoeira Então quando tinha festa de família assim A família se reunia e tomava umas cachaçinhas E começava a brincar Fazia aquela coisa que eu nem mesmo sabia o nome Minha avó chamava de macacada Então vamos brincar A família logo falava Ah, para com essa macacada Mas só que a criançada fica naquela coisa Jogando ali, fica brincando Tudo é uma brincadeira Aí eu comecei e me inspirei A fazer a capoeira A bater a capoeira A jogar a capoeira Sobretudo pelo comportamento que ele tinha Como ele era um capoeurista de rua Ele era vendedor de rua Ele tinha um estilo bem bacana Que me inspirou Sempre fazendo muita amizade em qualquer lugar Conhecendo muita gente Todo lugar que ele passava E ouvia histórias dele também Dos amigos dele Da época que ele era mais moço E ele brigava com um, brigava com outro Batia dois, três, quatro E aquilo foi me encantando Entrando no meu imaginário E eu falei Pô, quero ser a mesma coisa Que idade você tinha? Eu tinha mais ou menos Os sete, oito anos Então aquilo cultivou o meu imaginário Fertilizou E eu queria ser aquilo Então Como meu pai morreu Eu tinha mais ou menos Oito, nove anos E eu fui morar na casa da minha avó E ele morava com a minha avó Então a presença dele Ficou uma presença paterna Então eu fui seguindo os passos dele Me espelhando nele Nessa mesma capacidade De fazer amigo em qualquer lugar E a capoeira foi uma coisa Que me inspirou muito E ficou nessa brincadeira De família Quando ele vinha Quando ele queria ensinar Também não era todo dia Era um pouco dolorido às vezes Porque às vezes ele derrubava Ele fazia uma coisa ou outra Mas aí eu comecei a procurar capoeira Quando eu tinha uns dez, onze anos Doze anos Eu comecei a procurar capoeira Pra fazer E oficialmente eu comecei na capoeira Com o meu mestre Marcos Wagner Que é de São Gonçalo também Da Brasil África Na época nós éramos Bribau de Ouro E eu comecei com quatorze anos Em um curso Que foi oferecido Pela Secretaria de Educação Do município De São Gonçalo Então aí eu iniciei Oficialmente na capoeira Com calça E comecei meu caminho Até eu chegar na primeira graduação Porque antes não tinha roupa Não, antes era no terreiro Terras de chão batido Aquela coisa que era natural Quando ele chegava Quando ele queria Quando ele não estava meio enjoado Quando a venda tinha saído bem Então aí era A festa da família Ele tomava umas berita E queria fazer uma brincadeira E eu ia naquela coisa também Aprendendo junto com ele Os primeiros passos E hoje você consegue Identificar alguma linha Naquilo que ele fazia Tipo Fala-se Angola Capoeira A outra que eu esqueci o nome Olha Eu sinceramente Não identificava muita linha Naquilo que ele fazia não Pra mim Acho que era Se aproximava muito mais Da capoeira Que era a capoeira tradicional Acho até mesmo antes De ser chamada Angola Capoeira tradicional E a capoeira Era utilizada como Como briga mesmo Era assim que o seu tio fazia É Pro momento de precisão Ele andava muito na rua Viveu muito tempo em favela Então Num ambiente um pouco Um pouco tenso Digamos A rua A rua Um lugar onde você encontra tudo E a época dele De jovem Naquela época Eu acho que A moçada queria Medir forças Com o vizinho Da outra rua E a capoeira dele Se tornou famosa Entre ali A comunidade dele Entre os amigos dele Que ele resolvia tudo Na pernada Naquela época Ela fazia parte Acho que não tinha Muita coisa de arma de fogo Aquela coisa de jovem De testar na força Grupo contra grupo Eu cheguei a pegar Um pouquinho isso Na minha adolescência Não tinha essa coisa De arma de fogo De matar Era só aquela coisa De pancadaria Acabou Acabou Então Eu acho que a capoeira Dele era mais Uma capoeira Bem utilizada Para a eficácia Era uma capoeira seca Não era uma capoeira Estilizada como hoje Na capoeira contemporânea Ele usava Para a sobrevivência dele Usava para a sobrevivência E sobretudo Que eu acho que Uma coisa que me marcou muito Foi o ser capoeira Fora da roda da capoeira Eu nunca vi ele Numa roda de capoeira Eu vi ele jogando No terreiro Lá na casa da minha avó Brincando de capoeira Dando um chute na parede Para demonstrar a força dele Peraí Sozinho Ou com outras pessoas Sozinho A família estava em volta Bebendo E a música E ele chegava E começava a negaciar Começava a fazer Uma demonstração Aí batia na parede Fala Tá vendo só Como é forte Posso derrubar essa parede Que era a coisa mesmo De apresentação Sozinho Mas não tinha um berimbau Não tinha nada Não Não tinha nada não Por isso que eu digo Que a capoeira Se aproximava Da que a capoeira antiga Então a capoeira Que eu vi A princípio A capoeira luta Ele acho que nem Tocava berimbau Ele tocava direito Tá certo Que assim que comecei A capoeira Eu levei o berimbau E toca aí A capoeira dele Era luta mesmo Não era musical não E eu trago muito comigo Essa questão do ser capoeira Fora da roda da capoeira No trato com os amigos Na relação com as pessoas Na relação com os conflitos também De contornar De fazer amizade De deixar pra lá De quando for voltar pra casa Não fazer o mesmo caminho Ele nunca fazia o mesmo caminho Quando voltava pra casa E sempre fazer um caminho diferente Eu nunca entendia Por que ele fazia um caminho diferente Às vezes a gente andava mais Eu não perguntava Mas depois eu fiquei sabendo Ele me falou Que aí depois ele começou A me passar algumas coisas E falava Nunca se faz o mesmo caminho Quando você volta de casa Pra casa Sempre faz um caminho diferente Ou então Festa Nunca se fica até o final da festa Porque não presta Tem que sair Quando tá todo mundo lá ainda bem Você sai Na confusão E é arriscado Você ficar no meio da confusão E pegar uma rebordosa Que não é pra você Então coisas assim Que ele me falava muito Uma coisa que me marcou muito também Isso aí eu já era jovem já Que ele fala que Ele perguntava pra mim Como é que se mede um homem Eu falei Pô, como é que se mede um homem? Isso mede? A altura? Como é que se mede? Aí ele falou Um homem se mede daqui Até aqui Quer dizer Se mede pela inteligência Não pelo corpo dele Então isso ficou Foi um personagem Que ficou muito marcado pra mim E que eu levo comigo O tempo todo Sobretudo no Haiti Lá com todas as dificuldades Que a gente passou Acho que ele teve muito presente Esse ensinamento dele De ser capoeira Fora da roda da capoeira O capoeirista A capoeira é da rua A capoeira nasceu na malandragem Nasceu naquela Naquela necessidade De sobrevivência E é da rua Pertence à rua O Bimba depois da regulamentação Proibiu a capoeira Fora do ambiente Fechado Só que a capoeira é da rua Então na rua você tem tudo Na rua você tem todos os elementos Você está ali exposto a tudo E você tem que ter um olhar Muito apurado da rua O que o Bimba fazia muito Ensinava muito lá Para os discípulos dele Lá nos cursos Na mata Dobrar a esquina Você não dobrar Colar o muro Abrir para dobrar E coisas desse tipo Que realmente Foi elementos Que ajudaram muitas pessoas A se livrarem Do perigo Acho que sobretudo No período Onde a capoeira Era praticada No ambiente urbano Sobretudo no Rio de Janeiro Onde tinha as maltas de capoeira Eu acredito que Esse modo de ser capoeira Fora da roda Até porque no Rio de Janeiro Na época das maltas Acredito eu Que não haviam rodas de capoeira A capoeira era utilizada Como luta mesmo Como uma ferramenta Dos grupos das maltas Então acho que existia muito isso Você tinha que andar na rua ligado Acho que até mesmo O gingado também Tem um pouco disso De você não olhar só para frente Você olhar para todos os lados E o braço Manejando o braço Para a qualquer momento Você puxar a sua navalha E se defender E manejar O bastão Petrópolis Então acho que A capoeira Ela é muito viva na rua Acho que na rua Realmente que a capoeira Ela é a capoeira Você tem toda aquela roda ali Para você se preparar Para você se preparar fisicamente Tem um ritual também Para você Esparecer um pouco Aquele que acredita Entrar em contato Com as energias Com os seus orixás Mas acho que na rua Mesmo que você pratica O ser capoeira Acho que na rua Mesmo que a capoeira Ela é viva E eu vi isso muito Quando nós chegamos lá no Haiti Essa história do Haiti Como é que você chegou lá? Conta do jeito que você quiser A experiência do Haiti Bem Haiti Haiti Para começar Eu nem sabia onde ficava Essa é a realidade Infelizmente a gente ainda É muito ignorante A gente vai vivendo Vai vivendo Às vezes a gente Deixa passar informações É tanta informação também Que aprender a saber Às vezes se torna Uma ansiedade muito grande E eu não sabia onde era o Haiti Salvo da música do Caetano Do Gil e Caetano O Haiti é aqui O Haiti é aqui Mas só que o Haiti Eu não sabia onde ficava Para mim ficava na África Se ficava em algum lugar Por coincidência Antes de receber o convite Para ir para o Haiti Passando assim Zappiando na televisão Buscando alguma coisa interessante Que é difícil na televisão Aí gostei muito da TV Cultura Que era a TV antigamente Eu caí numa imagem Que era um monte de negros Com camisa do Brasil Gritando Eu falei Caramba que doideira Mas isso é a África Isso pode ser a África Onde tem tanto negro Uma ignorância É a África E acordei Estava meio sonolento Mas aí acordei Comecei a ver aquele documentário E por incrível que pareça Era o documentário O dia que a seleção O dia que o Brasil Veio ao Haiti Que foram os jogadores do Brasil Que visitaram Na seleção brasileira Romário Ronaldinho Ronaldo Eu acho Que visitou o Haiti Para fazer uma sensibilização Para a paz Depois eu vim a saber Que foi realmente Uma coisa promovida Pelo governo brasileiro Governo do Haiti Para promover a paz Logo depois dos conflitos De 2004 Que passaram no Haiti Que foi terrível Enfim Então essa imagem ficou E eu esqueci Vi aquilo ali Desliguei Acabou Esqueci E a Haiti Ah que legal Mas aí depois O Viva Rio Que é onde eu trabalho Onde nós colocamos o projeto Ele começou Ir ao Haiti O convite Da Nações Unidas Para tentar Trabalhar a parte social Fazer a parte social Da função Aqui Lá no Haiti Existe a permanência Das tropas Das Nações Unidas Eles falam Missão de paz E foi Deu muito bem Deu muito bem Muito certo Porque conseguiu Apaziguar Todo aquele conflito Que estava acontecendo De que as tropas americanas Foram Não conseguiram dar jeito Em algumas áreas Lá que lembrava O Rio de Janeiro Sobretudo Cité Solé Que fica ao lado De onde a gente trabalha Que é Belé Então um momento De uma reunião Lá de perguntar Ah poxa Que país Que tem a mesma realidade Desses conflitos É lembrar Rio de Janeiro Aí chamaram o Brasil Os fuseiros navais E deram um jeito E se tornaram lá O chefe Lá Dessa 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 missão De paz E em determinado momento Nessa parte social Pensaram Em termos de Que ainda tinha conflitos Ainda Sobretudo com as gangues Os chefes de gangues E perguntaram Qual a organização Que consegue Mediar esse diálogo Entre Polícia Toda essa problemática E lembraram Rio de Janeiro Chegaram até o Viva Rio E o Viva Rio Foi convidado Foi em 2004 Conseguiu fazer Um acordo de paz Reunindo Esses líderes comunitários Cheves de gangue Polícia Aminostar E ter todo esse acordo E logo depois Começou a iniciar Projetos sociais Levar além Desse trabalho De diálogo De mediação Permanente Também com projetos sociais E a Capoeira Foi um dos projetos Que se pensou Que existe Em todas as comunidades E convive Nessa problemática Também com crianças Que são utilizadas No tráfico de drogas E eu já estava Trabalhando no Viva Rio Há alguns anos Entrei no Viva Rio Em 98 Como aluno Depois em 99 Como colaborador Explica o que é o Viva Rio Rapidamente O Viva Rio É uma organização Não governamental Que nasceu em 93 Depois Toda aquela Onda de sequestros Que abalou Rio de Janeiro As chacinas Vigário Geral Da Candelária Então nessa época Houve um momento Em que algumas pessoas Líderes comunitários Juntamente com Personalidade De sociólogos O Betinho Foi um dos fundadores Também do Do Viva Rio Que precisamos Dar um basta E pedir paz Porque a situação Está de uma forma Que não se pode mais suportar E decidiu Se criar um movimento Viva Rio Que iria se contrapor A toda aquela Aquela loucura Que estava acontecendo Assaltos Crimes Chacinas Falta de esperança Então o Viva Rio Ele vem como um grito De esperança Para dizer Vamos fazer Vamos traçar uma linha E fazer diferente Vamos trabalhar Para construir Uma cultura de paz E para unir A cidade partida Juntar ali A favela Com asfalto E a partir daí Pensar em Algumas soluções Para resolver Os problemas Que nós mesmos Criamos A partir daí O que marcou O nascimento Do Viva Rio Acho que foram Dois ou três minutos De silêncio Que aí todo o Rio de Janeiro Parou Até a Bolsa de Valores Parou Ali ficou marcado O Viva Rio Que nasceu Como um movimento Que reunia Pessoas de diversas áreas Da mídia Sobretudo da comunidade Líderes comunitários Para pensar Uma solução E alternativas Para aquela Realidade E a coisa Deu super certo E começamos O Viva Rio Começou a ter Vários projetos Na área social Onde sobretudo Ele utilizava O potencial Da comunidade Dos líderes comunitários Ativistas comunitários Para realmente Fazer a mudança E a partir daí Surgiram vários projetos E um dos projetos Foi o serviço Civil voluntário Onde eu comecei A minha vida Na área social O serviço Civil voluntário Ele atendia Jovens Em situação de risco Jovens Que já tinham 18 anos Não tinham completado O ensino fundamental Estavam marginalizados Não trabalhavam E estavam aí Na beira Da linha Ali de E eu Estava um pouquinho Mais além Do risco Eu tinha 21 anos De idade Problemas de documentação De escola Fiquei uns 4 Ou 5 anos Fora da escola E eu estava Já no limite Com 21 E eu consegui Entrar nesse projeto E esse projeto Que atendia 3.600 jovens De 106 áreas Do Rio de Janeiro Rio Grande Rio Além de terminar O ensino fundamental Nós tínhamos a oportunidade De fazer curso De informática E foi a primeira vez Que eu vi um computador Na minha frente Que era uma coisa estranha Tinha medo até De mexer nele Informática Gestão de pequenos negócios Cidadania Mediação de conflitos E fazemos Ações comunitárias Voluntárias Na comunidade Então aquilo Foi me despertando Acho que aquilo Foi um pouco Um embrião Do que seria Hoje O gingando pela paz Que é realmente Você trabalhar Pelo bem da comunidade Agora trabalha Pelo bem do mundo Então o Viva Rio Ele desenvolvia muito Desses projetos E foi por isso Que ele foi chamado Para ir para o Haiti E quando me convidaram Eu falei Olha só Levar a capoeira Eu não quero não Eu quero levar o projeto Que para mim O projeto é um bai além A capoeira É a espinha dorsal Mas o projeto Ele tem Ele é como serviço Civil voluntário Que não era só A formação Terminal Ensino Fundamental Em aceleração escolar Mas ele trazia Outras Outras formações Com ele Na informática Então eu queria Fazer a mesma coisa Você queria Um filho Do Viva Rio Um filho menor Que vai fazer Mais ou menos A mesma coisa Que o pai faz Exatamente A capoeira Que iria Ser um Ponto de atração Isso Para atrair As crianças E jovens Mas a partir daí Trabalhar com formação De jovens lideranças Pegando um pouco Essa coisa Do voluntariado Do serviço civil Voluntário Que eu tive lá Mas também Dar as ferramentas Necessárias Para que esse jovem Possa trabalhar Então o curso Mediação de conflitos Informática Não só a capoeira Porque a capoeira É uma chave Mas você precisa Realmente Estar mais preparado Para fazer o caminho Até você encontrar A sua porta E as vezes Encontrar a porta Você tem que andar muito Não basta você Encontrar só a chave Você tem que encontrar A chave E a porta certa E tem muita porta Então você tem que andar muito Mas para fazer Esse caminho Que é difícil Você tem que ter Outros elementos Outras informações Que vão te dar Essa sustentação Ok E aí Como é que o Gingando pela paz Foi para lá? Então 2008 O convite chegou Eu aceitei na hora De bate pronto Vamos embora Aí me preparei E outubro de 2008 Estava chegando no Haiti A ideia lá Inicial Era trabalhar com crianças De ter soldados Timum soldar Que são crianças Que são utilizadas Pelas gangues E depois até Fiquei sabendo Que um dos papéis Dessas crianças É cortar a cabeça Do inimigo Você falou Deve ser lá No dialeto deles Como é que chama? Timum Que é criança Soldar Soldar é francês Isso Porque lá O crioulo É uma mistura É crioulo é isso De dialetos Com o francês E uma simplificação Do francês Então Timum soldar É criança soldado E eles se chamam De criança soldado Se auto-intitulam Criança soldado Eles se chamam De Timum soldado Exatamente Então crianças Que tem várias Como no tráfico Tem várias funções Comprar coisa Levar e trazer Esconder arma E lá Alguns deles Até cortam a cabeça Então Lá como tem o voodô Muito grande Tem a Bem africana Então tem uma criança Lá que algumas pessoas Que tem o corpo fechado Não tomam bala E para o pessoal Morrer mesmo Para não voltar Como um zumbi Tem que cortar a cabeça Cortar a cabeça Com facão Então é normal O pessoal Arma e facão E crianças O cara tomou tiro Está vivo ainda Lá Criança vem E corta a cabeça Então a gente foi Chamado para trabalhar Para ser mais um elemento Na reinserção Dessas crianças Soldados Que eram tiradas Dessas gangues E entravam dentro Do programa Do Viva Rei De reinserção E a capoeira Vocês não iam buscar lá Não 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 Vocês já pegavam Depois que houve Tinha todo um processo De retirar essas crianças Porque a gente começou A gente começou a ter um diálogo Muito O Viva Rei Tinha um diálogo Muito grande Com os líderes comunitários E gangues Porque a gente estava Dentro da comunidade A gente não entrava e saia O Viva Rei Ele sempre Ele permaneceu Dentro da comunidade E por isso Que ele foi chamado Para fazer esse papel social Lá em Belé Que Belé É considerado Zona vermelha Pela Nações Unidas E é uma área Bastante delicada Belé e Cité Solé Então Essa questão de violência armada É bastante presente E é bastante A situação não é bastante difícil 80% da população analfabeta Então é bem Bem crítico As crianças chegaram Queriam fazer Mesmo sem saber o que era Capoeirá 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 E a divulgação sempre foi de boca A orelha E tivemos que abrir as portas Cresceu tanto a demanda E até essa época A coordenação do programa De Timão Soldado Até falou Não, não vamos misturar não Eu falei Não, não tem que misturar Vamos misturar Misturar com outros Que não eram Timão Soldado É, não Capoeira é inclusiva Não tem essa não Vamos misturar E foi o que deu certo Porque toda a estigmatização Que essas crianças sofriam Acabou Acabou Aí era criança Criança, jovem Até adulto Entrou na dança E primeiro ano Acho que é importante dizer Da dificuldade que a gente teve Eu não falava criolho Não falava francês Nada E tínhamos um tradutor Que a gente falava uma frase Ele ficava cinco minutos falando E minha grande preocupação Era realmente Como passar a filosofia da capoeira Porque pra mim Sempre o que foi importante Sempre foi a filosofia da capoeira Porque a parte prática Física De perna pra cá Perna pra lá Eles dão banho Eles tem no sangue isso Saltar Tudo isso Só que eu queria Que eles compreendessem A filosofia da capoeira Que seria Eu queria permitir Com que eles conseguissem Ou minimamente Não entrar nessa questão De gangue E de violência E a gente começou A cair dentro mesmo Tomar Viver como eles viviam E passar o tempo todo Com eles E é assim Há sete anos É assim A gente vive o que eles vivem Come o que eles comem Compartilhamos muito Muitos lá não tem comida Então a gente sempre compra E divide E eu acho que isso Que fez com que a gente Conquistasse a confiança deles A nossa postura Nosso jeito de ser O fato de ser brasileiro Ajudou muito Porque eles amam O Brasil de paixão E por a capoeira Ser uma coisa brasileira Também ajudou muito Então foi mais um elemento E a gente conseguiu Superar as dificuldades Sobretudo a violência Na época que a gente começou Que eu comecei a dar aula Era muita violência Criança que apanhava Do maior Criança que queria Dar pedrada em outro Durante o trabalho? Durante a discussão Briga Um que vai jurar o outro De Gilete Faca Que eles andavam Porque a rua A rua é um ambiente Muito às vezes Selvagem E no Haiti Sobretudo em Belé É muito agressivo Então para você Sobreviver Para você se impor Você tem que buscar recursos Tem que ser agressivo também Então as crianças Chegaram muito agressivas Não falavam mesmo Não olhavam nos olhos E com o tempo Sobretudo Utilizando muito Diálogo Não só o diálogo Da capoeira Onde a criança Consegue se expressar Sem falar O corpo se expressa E daí você vai pegando Algumas informações Para tratar dessa criança Também fazemos Rodas de diálogo E era tanto problema Tanta briga Tanta coisa Que eu passava Duas horas falando E o cara traduzindo E aquela coisa toda Enroda sempre Até que Veio um insight Acho que nem foi Nem insight não Alguma coisa Que vai orientando A gente Vai falando E eu falei O que não falta Aqui é problema Então a gente Vai começar a utilizar O problema Para resolver O problema Aí nasceu A nossa metodologia Que é Poison contra poison Veneno contra veneno Da mesma forma Que a gente utiliza O veneno da cobra Da serpente Para fazer O antídoto Começamos a usar O problema Deu um problema Senta todo mundo Para tudo Senta todo mundo Pega o problema Coloca no meio Da roda Não importa Que A, B Fulano, Beltrano Fez isso ou aquilo Bota todo mundo Na roda E bota o problema No meio E a gente esquece Quem fez o problema Quem causou Mas esse problema É a nossa oportunidade De aprender Que cada um Na roda Tem uma visão diferente Uma visão privilegiada Portanto Então cada um Tem a sua importância E pode contribuir Para resolver Esse problema Então aí foi Acontecendo A mágica Da capoeira Que também Aquilo é capoeira A capoeira É comunidade A comunidade Que está junta Para sobreviver Para viver E para resolver Os problemas Que acontecem ali mesmo Aí começamos Através do diálogo Reduzir Os níveis De conflito A gente foi trabalhando De pouquinho em pouquinho Em coisas Que a gente Para a gente Que vem de um país Um pouco mais Um pouquinho mais avançado Em termos assim De bens Não damos valor Mas lá eu descobri Coisas pequenas Que fazem muita diferença E a partir daí O projeto começou a crescer Começaram a chegar Mais pessoas Essa questão De Timon Soldá Desapareceu Eram crianças Eram jovens Eram adultos E começou a atrair A atenção da comunidade Então no primeiro ano Nós formamos Graças a Deus 150 pessoas Passaram muito mais Mas ficaram permanentes Nove meses Mais ou menos 150 pessoas 150 alunos Que foi da onde Nós começamos a escolher Os jovens Que nós iríamos trabalhar Depois como líderes Porque aquelas pessoas São miseralizadas São crianças Que tem um potencial Enorme Que a gente vê ali E que por falta Toda essa oportunidade De uma escola A escola no Haiti É privada E não é de qualidade A criança Reproduz Aquilo que o professor Passa E muito mal Não tem essa Informação Que dá pra ela A oportunidade De fazer O exercício De reflexão Ela reproduz Ela come Ela só quer comer Pra encher a barriga Ela vive Como um primata Ela vive Só pra suprir As necessidades dela Mas com a arte Através da capoeira Dança Teatro A própria pintura A música Eu acho que vai Despertando no ser humano Outros campos Mais Delicados Na nossa consciência Que aí sim Vai desenvolvendo A nossa humanidade E entra muito Acaba refletindo Acaba refletindo Na gente aqui O que acontece No Oriente Médio Se uma criança morre A gente acaba Sofrendo também Esse impacto Porque eu acho Que é energia Tudo está ligado A natureza toda Está conectada Nós estamos conectados Então eu acho Que é burrice A gente Nem burrice Mas acho que é uma coisa Muito antiga Primata De achar que a gente Pode viver só pra gente Tem a minha casa O meu carro O meu, meu, meu A minha, minha, minha Eu acho que não Acho que a coisa Tem que ser mais compartilhada E também Ter muita consciência Da energia Que a gente Joga no universo Porque o que vai e volta Na capoeira Tem muito disso Tudo que vai e volta E eu acho que é isso E lá no Haiti O que eu recebi O que me nutre É essa riqueza Que esse povo tem Muita dificuldade A gente reclama Às vezes Da dificuldade Que a gente tem No Haiti É tanta dificuldade Que a gente até Nem acredita Só que a gente Se a gente olha Além daquele quadro Ali, né Superficial Porque a imagem É uma coisa superficial Se a gente olha Além daquela imagem Ali A gente encontra Pessoas Extremamente Ricas E de uma sabedoria Simples E profunda E que sabe Viver a vida Apesar da dificuldade Então Acho que o Haiti Me deu Foi essa Essa riqueza Que eu carrego Comigo Para onde Eu vou E que eu tento Compartilhar Com o máximo De pessoas possível Então Eu só tento fazer Proporcionar Para outros jovens E para as crianças O que aconteceu Comigo É a capoeira Mas no Brasil Acho que o objetivo Não é ficar só na capoeira O Gigando pela Paz Vai ser uma grande casa Que também vai receber Outras Outras linguagens culturais O teatro Também faz Muitas coisas bacanas Temos lá no Rio O Gutifraga Lá com o Nós do Morro Que faz coisas maravilhosas A dança A dança afro-brasileira O samba Acho que é Oferecer um espaço Onde a criança O jovem Possa escolher O que fazer Ah, quero capoeira hoje Ah, não quero mais capoeira Quero a dança E a partir daí Ela consiga realmente Receber Essa humanidade Que a cultura Passa De geração em geração Que eu acho que a cultura É muito isso Ela passa a humanidade Que está em evolução A humanidade tem Suas contradições Tem seus desafios Tem seus erros E acertos E a gente vai passando E vai melhorando Vai melhorando A gente deixa A nossa contribuiçãozinha Passa para a criança E a criança também Passa adiante E eu acho que a gente Às vezes eu Sobretudo agora no Brasil Com essa tensão política toda Essa desesperança Que estão tentando Nos instaurar A força pela goela Que eu acho que não vai dar certo A gente é um povo Muito Temos muita esperança A coisa vai melhorar Eu acho que falta um pouco Da gente se ver Se colocar na nossa Insignificância Que é Como parte De um processo histórico Muito largo Se a gente fala De Brasil E se a gente fala De humanidade Natureza O ser humano Tem que ter um pouco De consciência Da sua insignificância E da sua grandeza Porque ao mesmo tempo Nós somos simples Mas não somos grandiosos Capazes de grandes coisas Mas temos que saber Que a gente está aqui Num processo Que vai durar muitos anos Se Deus quiser Ou xalá Ou todas essas energias Vai durar milhões de anos E se comparar com a natureza Com toda a criação A gente é uma criancinha Então a gente tem que ter noção De que a gente tem que vir aqui Para dar a nossa contribuição Da melhor maneira possível Sem nunca perder a esperança Acho que a natureza É uma prova viva da esperança Você corta ela Vai lá e cresce Você constrói uma coisa Ela entra e rompe tudo isso E por mais que a gente Está violando a natureza Ela está se renovando E está lutando Para ter esse direito A vida A existir Então acho que o ser humano É isso E eu me vejo muito como isso Eu sou uma pequena Uma pedrinha Poeira Do universo Que vai estar ali Por um motivo E eu sinto muito bem O meu motivo Para que eu estou E o gingando Acho que é a minha A minha forma de estar E da minha contribuição Então o meu sonho Que agora é um projeto É realmente ter um espaço Para a capoeira O gingando pela paz No Haiti E no Rio de Janeiro Para receber essas pessoas E para que seja um local De construção De encontro De produção E sobretudo De esperança Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar Pela vida Eu vou gingar Pelo amor Pela minha família Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar Com força e união Com respeito e esperança Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Por todas as crianças Ao tom do berimbau Do atabaque e o pandeiro Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Pelo mundo inteiro Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar Eu vou gingar Pela paz Eu vou gingar 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 Pela paz Eu vou gingar A gente está aqui no Berimbau A gente está viajando O Berimbau faz com que a gente Transcenda Esqueça um pouco O físico que pesa Como dizia o pequeno príncipe Para transceder para um Universo mais sutil E como a minha avó Sempre me ensinou Quem canta os males espanta Então cantar Sempre faz bem a alma Vai lá menino Corre menino Corre por todo o campará Está um dia ensolarado Vai colher flores pra mim Corre menino Ou abaixo vai ligeiro Olha as frutas do amoredo Uma cesta de jazmim Menino outra vez Esse também foi meu começo E é por isso que eu pereço Tudo que eu aprendi Porque essa vida É uma dama bem formosa Vive assim sempre cheirosa Mas é cheia de vontade Que a todo tempo Traz a felicidade pra gente Mas que passa de repente E deixa o gosto da saudade E aí menino Corre por todo o campará E aí menino Vai colher flores pra mim E aí menino Ou abaixo vai ligeiro Olha as frutas do amoredo Uma cesta de jazmim Uma cesta de jazmim